O desenvolvimento recente do mercado mundial de alimentos e o crescimento da demanda por proteína animal pautaram a reunião do governador José Ivo Sartori com o ministro argentino da agroindústria, Ricardo Buriali, em Buenos Aires. O secretário da Agricultura, Pecuária e Irrigação, Hernani Polo, que também acompanhou a audiência, destacou a necessidade de estreitar laços no controle de enfermidades transfronteiriças, a fim de garantir a qualidade e a competitividade dos produtos gaúchos e argentinos. Sem dúvida, foi importante no sentido de estabelecermos uma relação de forma mais integrada e conjunta com a Argentina, especialmente na área de defesa sanitária, animal e vegetal, até porque nós temos aí uma grande distância de fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina e essas ações integradas na área de defesa, especialmente no controle de doenças e enfermidades transfronteiriças, é fundamental para que a gente possa garantir a qualidade e a sanidade dos produtos. E nesse sentido, a ideia é construir um grupo de trabalho, exatamente, para que possamos fazer um intercâmbio de tecnologia na área do agro, porque nós temos muitas semelhanças da nossa produção agropecuária do Rio Grande do Sul com a Argentina e também trabalharmos de forma conjunta a promoção dos produtos que nós produzimos. Nós não somos concorrentes, sim, nós precisamos nos tornar uma base produtora e exportadora de alimentos para atender a demanda mundial. E foi nesse sentido que nós fizemos essa agenda. Na Expo Inter vamos já dar o segundo passo, vamos retomar exatamente e dar continuidade com a visita confirmada do ministro da Agricultura da Argentina na Expo Inter agora no próximo dia 28.